Bom dia família, o vídeo é sobre o apresentador Leomar, que enviou sua residência furtada durante a semana passada. O apresentador fez participação às autoridades. Fiquem com o vídeo, não esqueçam de comentar e deixar o like se vocês curtirem. Sou assim para vos dar um update. Hoje passei o dia todo na polícia a fazer declarações, a explicar o que tinha, o que não tinha, valores, números de séries, tudo isto. E a declarar possíveis pessoas que visitam e frequentam a minha casa. Porque estas também têm de fazer declarações às investigações e vai seguindo o processo. Está encaminhado ao Ministério Público porque passou a ser um crime público. E é isto. E eu tenho fé que vamos encontrar o meu gatuno. Ou os meus gatunos. Não sei. Enquanto isso, uma pausa para a primeira refeição do dia.